Do jeito que eu faço, a técnica que eu uso, as peças já ficam padronizadas na mesma altura a argamassa, de modo que quando eu assento eu praticamente não preciso fazer muito esforço para nivelar as peças. E voltando ao nosso tema, seguindo a seta de indicação do assentamento, você sempre vai seguir o desenho das peças de uma forma que o teu serviço vai ficar bem padronizado, vai ficar bem uniforme, você vai sentir satisfação de ver o seu serviço bem feito, o cliente vai ficar também satisfeitíssimo e claro, seu cliente ficando satisfeito, pessoal, você consegue cada vez mais obras, porque um serviço bem feito gera uma indicação de um cliente para outro, esse cliente vai começar a indicar você, você vai receber novos serviços e com o passar do tempo, você se tornando um azulejista conhecido, você consegue também aumentar o valor do seu trabalho. Então, se você pega um serviço aqui a um preço X, você faz um serviço bem feito, o cliente fica bem satisfeito, indica você para um segundo, para um terceiro, a partir do segundo, terceiro, quarto, quinto serviço, você vai aumentando um pouquinho por vez. Entendam o seguinte, pessoal, qualidade e rapidez. Esse tipo de trabalho não é para quem quer ser muito rápido, é um trabalho com muitos detalhes, um trabalho de alto padrão, um trabalho com muitos detalhes. Então, não dá para ser muito rápido, porque quanto mais rápido você for, menos qualidade o seu trabalho vai ter. Então, esse é um trabalho, pessoal, praticamente artístico, que nós fazemos aqui. O trabalho de alto padrão, ele demanda muita técnica, ele demanda muito cuidado e muito carinho no manuseio das peças. Então, ter muita rapidez não quer dizer ter qualidade. Então, trabalhe em construtoras, por exemplo, construtoras em geral, prédios, torres, o pessoal quer muita rapidez. Você percebe que quando você compra um apartamento financiado, o trabalho não vem legal, né? Quando você vê ali o azulejo da parede, ele não vem legal. Por quê? Porque o pessoal trabalha muito rápido, porque eles pagam muito pouco, o pessoal tem que trabalhar muito rápido e a qualidade vai embora, né, pessoal? Agora, esse tipo de trabalho que eu estou ensinando você a fazer é um trabalho de qualidade. Trabalho de qualidade não pode ser feito com muita rapidez. Ele tem que ser feito com calma e com carinho para que você possa entregar um produto de qualidade assentado para o seu cliente, tá bom, pessoal? Então, essa foi a dica dessa videoaula, é seguir a indicação da seta no fabricante para que nós possamos sempre padronizar o assentamento, tanto de pisos e de revestimentos, ok? Obrigado por assistirem mais essa aula e estamos preparando um ambiente, pessoal, para mostrar o passo a passo do revestimento de todas as paredes de um ambiente, para você pegar desde a primeira peça até a última, nós estamos preparando esse ambiente já para começar a gravação desse banheiro por inteiro. Você vai pegar todos os passo a passo, todos os macetes de assentamento comigo para que você se torne um azulejista profissional também, tá bom? Pessoal, mais uma vez obrigado por assistirem essa aula e aguardo você na nossa próxima aula do nosso curso de azulejista online. 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 Tchau.